Eu não sei o que é mais irritante, se é a arbitragem brasileira ou mais uma atuação do Santos que não passa daquilo, daquele ponto ali de uma evolução que a gente fala toda vez, toda semana, que melhorou um pouco, que não melhorou, vai, não vai, e aí o Santos se mantém nessa montanha-russa de instabilidade. Mais um jogo falado no ar, mais uma derrota do Santos, coisa que é comum falar esse ano. Cruzeiro 2, Santos 1 no estádio de independência pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar dessa partida que o Santos mais uma vez pouco jogou, pouco incomodou o Cruzeiro. E é isso, se inscreve no canal antes de tudo, dá o like no vídeo, é muito importante, aí ajuda bastante a gente, é rapidinho e de graça, e bora pro vídeo. No primeiro tempo, o Santos já começou igual sempre, sem incomodar muito o Cruzeiro, sem chegar lá na frente, deu uma finalização ali nos primeiros 30 minutos, até com o Marcos Leonardo de longe. O Cruzeiro, com o trabalho do Pepa, o treinador português, que chegou há pouco tempo, já tem um estilo muito mais agressivo, né? De pressionar mais quem tá com a bola, de pressionar mais na frente, de uma movimentação que se ainda não é tão intensa. E eu acredito que não seja porque isso sim, porque tá no começo do trabalho. Mas é, já é um time que se movimenta pra dar opção pro jogador que tá com a bola. Se não é um time muito qualificado tecnicamente, individualmente falando também, e não é, você compara nome por nome com o Santos, é igual, parecido se o Santos não for melhor ainda. E você vê isso, você vê a diferença, que aí pra mim é o trabalho aparecendo, né? E o Cruzeiro já conseguiu, também não tinha criado muito, mas já conseguiu chegar mais vezes na frente, até fazer o gol com o Wesley, né? O Wesley, depois de um cruzamento do Ramiro, não sei onde é que tava o jogador que teria que estar marcando por aquele lado, foi uma bola parada, né? Depois uma bola parada, a continuação da jogada. Por exemplo, o Nathan chegou pra encostar na marcação, mas o Nathan, a lateral direita, né? Tava caindo pelo lado esquerdo, o Lucas Pires tava lá do outro lado, na segunda trave, tanto que ele tenta tirar a bola do Wesley, né? O Wesley completa pro gol. E pra mim faltou ali a cobertura, faltou a, além da marcação, claro, principal, faltou a cobertura, e a bola também passa pelo João Paulo, o João Paulo sai do gol caindo de uma forma estranha, mas tudo bem que a bola também foi meio pra frente, né? Fazendo a curva pra frente. E o Wesley completou e fez o gol, né? Depois disso aí, o Santos ainda chegou, parece que chegou um pouquinho mais na frente, né? Deu uma acordada, talvez. Aí teve outras finalizações. É que foi a do... Teve mais de quem isso? Teve uma do Mendoza. Ah, é isso. Esse lance do Mendoza. Que aí o Santos acordou um pouquinho mais. Fez uma boa jogada ali. Escapou rápido. O Marcionado acertou um belo passe de três dedos, e o Mendoza pegou de primeira, né? O Rafael fez uma grande defesa com a mão esquerda. Aliás, boa partida do Mendoza. O Mendoza se não ajudou tanto na marcação como contra o América, que ele correu demais. Fez... Criou bastante, puxou contra-ataque, sofreu duas faltas ali por trás, que pra mim era pra ter sido expulso, o Lucas Oliveira e o Luciano Castan. Mas, enfim, o árbitro também era um irritante, que ficava querendo aparecer, né? Querendo demarcar sempre a posição certinha das faltas, e quando era pra dar cartão, não vinha fazendo meio pose, queria que o jogador olhasse pra ele, deu cartão pro Lucas Lima, inclusive de... Porque o Lucas Lima colocou a bola pra frente. O árbitro bem... Bem irritante mesmo. O senhor... Deixa eu ver quem o árbitro. O Bruno Arleu. É, Bruno Arleu de Araújo. Mas, enfim, também não tem... Não que ele tenha cometido nenhum erro que comprometeu a partida. E aí foi pro intervalo, tudo bem, voltou pro segundo tempo. O Odair voltou com o Gabriel Inocencio na direita no lugar do Natan, que nem fazia grande partida, não fazia má partida, mas também não fez nada de bom, assim, digamos. E o Ângelo no lugar do Lucas Braga, né? E aí numa jogada individual do Marcos Sonado e do Ângelo, os dois muito criticados pela torcida, o Marcos acha um baita passe e o Ângelo conclui na frente do Rafael Cabral. Um belo gol, uma boa finalização, que ele tava precisando melhorar mesmo. Empatou o jogo e aí logo na sequência também o Wesley faz um 2x1, né? Mais um gol do Wesley. Mais um gol que o Cruzeiro chega pelas laterais com tranquilidade, sem ninguém marcar, sem ninguém avançar. E aí cruza pro outro lado, o João Paulo rebate. Eu nem sei quem fez o cruzamento. O João Paulo rebate. E o Wesley completa pro gol. Acho que foi o Matheus Vital, né? O João Paulo falhou. Ele não pode rebater aquela bola e muito menos pro meio da área, né? Ele praticamente colocou pro Wesley fazer o gol. E como os jogadores do Santos vinham correndo, vinha pra lateral o Matheus Vital. Os dois defensores, eram Messias e Lucas Fires, vinham assim de frente. Quando a bola volta pra trás, eles não tiveram tempo de virar e tirar, né? E aí o Cruzeiro passa à frente. E aí, enfim, foi a tônica do jogo. O Dele fez algumas mudanças depois, colocou o Ed Carlos, o Daniel Ruiz e o David já no fim. Teve uma boa chance de cabeça com o Marco Leonardo. Teve uma falta que ele cobrou pra fora que deveria ser do Ruiz, né? Era mais pro canhoto ali. O Ed Carlos, ele colocou o Ed Carlos depois, primeiro pra ajudar na saída de bola, depois ele colocou como primeiro volante, mas já no fim da partida, né? Que ele tirou o Camacho pra colocar o David. E o Daniel Ruiz, então, no lugar do Lucasinho, inclusive. E o Ed Carlos no do Fernandes, que tava com o cartão amarelo. E tava a cara de que ia ser expulso mesmo. Porque ele tomou o cartão, já fez outra falta, já tinha reclamado. Ele tomou o cartão pra reclamação, acho que foi até, né? Arrumou briga ali, já tava fazendo umas faltas, enfim. O Ed Carlos até acertou um bom passe, acertou um bom passe logo pro Mendoza, uma hora, outra hora pro Marcos. Mas também acabou vacilando uma saída de bola que o Cruzeiro finaliza, acho que foi o Felipe Machado, finalizou mal. E o João Paulo fez a defesa, enfim. Mas aí o que a gente vê de falar da falta de trabalho, eu já falei aqui várias vezes que pra mim a organização ofensiva do Santos é muito fraca, é muito pobre de ideias. Até o Alexandre Lozete, que é um baita comentarista, na transmissão ele fala ah, os zagueiros do Santos não saem pelo chão, só dão um lançamento. Mas eles não saem pelo chão pelo quê? Por quê? Porque não tem capacidade pra isso? O Messias pode até não ter, mas o Joaquim tem. Ou eles não são instruídos a isso? Ou eles não têm alternativas pra isso? Cadê o Camacho no saída de bola? Aliás, cadê o Camacho no jogo? O Camacho vive perdido. O Rodrigo Fernandes também não dá uma opção, mas aí não é nem só eles, mas é o time que não se organiza pra bola sair pelo chão. Não tem alternativa de passe, não tem jogador aparecendo. E aí os zagueiros ficam reféns de mandar a bola pra frente. Mandar pra uma correria do Mendoza, do Ângelo, do Lucas Braga, que também fez um primeiro tempo horroroso, que foi substituído no intervalo, que eu já falei. Então, enfim, não é só também o elenco que tem atuações tenebrosas, é verdade. Tem jogadores aí que não tem condição de estar com a camisa do Santos, não tem. Mas é trabalho também, é falta de trabalho. Tem jogador de qualidade ali. Olha os dois ataques de hoje. Rafael Bilu, a linha de frente do Cruzeiro. Rafael Bilu, Matheus Vital, Bruno Rodrigues e Gilberto. Saiu Bilu machucado, entrou o Wesley. Lucas Braga, Lucas Lima, Mendoza e Max Zornada. E entrou o Ângelo, que fez o gol. Pô, cara, tem diferença aí. No Cruzeiro também entrou o Henrique Dourado no lugar do Gilberto e aí no Santos o Daniel Ruiz e o Lucas Lima. Tem tanta diferença técnica ali? Se tiver, acho que é para o Santos, inclusive. O Santos tem jogador mais qualificado. Mas é trabalho, é alternativa, é montar um time que consiga criar sem depender só de individualidade, igual está sendo o Santos agora. E aí você fica vendo aquele negócio irritante, porque o jogador sai sozinho, sai dois, três do Santos contra a defesa inteira do adversário, que se organiza rápido. O Santos também parece que demora para voltar. e parece que o adversário sempre vem vindo contra o Santos, vai chegando, e o Santos não tem nenhuma agressividade na marcação. Dá espaço, só espera o adversário vir e definir. É um time que acaba sendo passivo e não consegue fazer uma pressão, cortar uma bola antes de chegar na zona de mais perigo ao redor da área. parece que fica só esperando. E aí quando você tem um goleiro que não está em uma grande fase, igual João Paulo não está e acaba falhando, a derrota vem, não tem muito o que esperar. João Paulo, muito mal, Natan, mal, mal não, é razoável, mas também não fez nada. Então, Messias, achei um pouquinho perdido para tomar as decisões, mas também não achei que falhou em nenhum dos dois gols. no primeiro ele poderia ter corrido mais para voltar, mas enfim. Joaquim, achei que fez uma boa partida. Lucas Pires, Lucas Pires, você vê, ele aparece na frente, ele tem qualidade, mas também às vezes ele inventa. Ele estava numa bola de fundo no segundo tempo que ele driblou, fez dois bons dribles, aí ele leva para a direita, leva para a esquerda de novo, tem a chance de finalizar, não finaliza, tem a chance de rolar para entrar na área que tinha dois jogadores ali, não rola, e tenta chutar de forma bizonha depois de já ter perdido o timing. Camacho, eu vou me evitar, vou me dar ao luxo de evitar comentar isso. Rodrigo Fernandes também, mais uma partida para mim, não está jogando nada esse ano. Tudo bem, às vezes ele está sempre correndo atrás do adversário sem nenhuma ajuda. Fica correndo para lá e para cá igual uma barata tonta, mas também ele faz umas faltas que não tem necessidade. Se vocês verem no estádio, quem já teve a oportunidade de ver, toda roubada de bola que ele consegue dar por trás ou pelo lado, ele dá um tapa no adversário, nas costas. Ou não dá um tapa, ele vem com a mão assim por cima. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele faz isso. Presta atenção quando você vê ele no estádio novo que você vai ver. Lucas Braga, uma partida horrorosa, não acertou nada também. Não teve campo para correr, que é a melhor qualidade dele, mas não fez nada. Lucas Lima também muito mal, pouco apareceu hoje, já está devendo, já faz uns jogos. Não acho ainda que seja, vou dar esse voto de confiança, apesar de ele não merecer e nem precisar do meu voto de confiança, mas enfim, não está jogando nada também, está aparecendo pouco. O Mendoza hoje eu achei que foi bem também, mais uma vez, o Mendoza vem melhorando. Acho que hoje ele poderia estar ajudado mais a recompor, mas também é o que eu falei, ele fica sozinho para puxar contra-ataque, ele e o Marcos Donário. Então o cara cansa bastante lá na frente, mas enfim, acho que nos últimos jogos ele vem melhorando sim, já venho falando isso aqui pelo menos nos três vídeos. E o Marcos Donário para mim também foi muito bem hoje, foi muito bem, conseguiu criar uma boa oportunidade para o Ângelo, achou uma bola de cabeça que ele quase faz um gol. A finalização de longe também que não foi tão perigosa, mas a finalização que ele arrumou, e falta oportunidade para ele também, a bola não chega, qual bola chegou em condição de ele finalizar? Mais uma da organização ofensiva do Santos que para mim é muito fraca. Então agora o Santos enfrenta na próxima rodada o Bahia, quarta-feira, quarta-feira? É complicado, quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, quarta-feira, 10h05, 7h da noite, depois o Vasco no domingo. O Bahia ainda joga hoje, o Bahia ainda joga amanhã, joga nessa rodada, está com 4 pontos o Santos, o Bahia se não tem nada também, está com 4, deixa eu abrir a tabela aqui rapidinho, mas enfim, é na Vila, tem que ganhar, é claro, o Santos tem 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota, o Bahia tem 3, uma vitória e duas derrotas, joga nessa rodada ainda contra o Coritiba, lá na Arena Continua. Então é isso, vai se recuperar na próxima rodada e não tem muito o que fazer não, precisa melhorar, qual vai ser? Vai ser a evolução que melhora num jogo, piora no outro? Essa montanha russa de atuações que é o Santos? Então enfim, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que é muito importante, até a próxima, valeu. E aí Tchau. 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 Tchau.